Não deixe de ativar as notificações do seu celular e também no PC pra não perder mais os vídeos. Bom, galera, aqui no Noplai sejam bem-vindos a mais um vídeo de Survival Craft Tutorial. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que salva o mundo de vocês. Pra quem não viu, no último vídeo eu falei como é que coloca textura e skin aqui em Survival Craft. E agora vou ensinar a vocês como é que salva o seu mundo, tem muita gente que está em dúvida. Eu tinha criado aqui o mundo teste, ele já está até com textura, galera. Eu tinha colocado textura, tô com skin, tudo bonitinho. Beleza, agora como é que vocês vão salvar? Saiam daqui, vocês não podem estar dentro do mundo, entra aqui em single player novamente, clica aqui em teste, vai nos três pontinhos do canto inferior direito. E após isso, galera, ali embaixo do lado do Delete tem Upload. Vocês vão clicar em Upload, vocês podem salvar tanto em SD Card, que vai ficar armazenado no espaço do seu celular, ou em nuvem, que é justamente no Dropbox. Eu vou salvar nos dois pra vocês verem. Em SD Card eu cliquei, já está salvo. E agora eu clico novamente em Upload e Dropbox. Espera um pouquinho, ele vai fazer o Upload aqui do mundo, demora um pouquinho por causa da sua internet, porque vai precisar da sua internet pra isso. Ah, e outra coisa, pra vocês enviarem aqui no Dropbox, vocês devem obrigatoriamente ter uma conta. Se você não tem, entra no site deles, só vocês digitarem no Google Dropbox, vai aparecer o site deles. Cria a conta, depois volta pra cá e loga aqui no game, senão não vai dar certo, tem que ser aqui no game. Beleza galera, terminou 100%, eu volto aqui e é onde está os saves do mundo, porque se vocês deletarem tudo, vocês vão conseguir pegar de volta no seguinte local. Vocês vêm aqui em Get Content, depois disso vocês clicam em Private, tá aqui os mundos de vocês. Eu tenho três mundos salvos aqui, esses estão salvados do SD Card. É só vocês clicarem no mundo e fazer o download que já vai aparecer pra vocês. Eu não vou fazer isso porque eu já estou com o mundo salvo lá, senão vai dar problema aqui pra mim. Então, cliquem nos três pontinhos aqui, vocês vão baixar também no Dropbox. Cliquem aqui em Dropbox, vai direcionar a gente para o diretório onde está os mundos salvos. E vocês vão fazer a mesma coisa, clicar aqui no mundo que vocês querem, fazer o download e fazer o download. Vocês podem até clicar aqui em Copy Link, que vai gerar um link pra vocês disponibilizarem o mundo de vocês para os seus amigos. É bem simples e fácil salvar o mundo aqui nesse game. E também, já ensinei pra vocês em um outro tutorial, mas eu vou falar aqui novamente, com aquele link galera, vocês veem aqui, From Link. E podem colar aqui, justamente nesse lugar, só que essa aqui é a textura. Clica em OK e vai aparecer o nome do seu mundo aqui e também o que que é que está nesse link. E é só vocês fazerem o download. Também é uma outra forma de vocês pegarem o link do seu amigo e colocar aqui o de outras pessoas pra vocês fazerem o download e jogar no mundo de outras pessoas, sem ter que entrar em comunidade e fazer todo aquele processo que eu expliquei no outro vídeo. Assista o outro tutorial pra vocês ficarem por dentro de mais coisas aqui desse game. Bom galera, qualquer dúvida que vocês quiserem, eu vou estar trazendo aqui algumas informações sobre esse game. Então é isso galera, não se esqueçam daquele likezão, não dá, acho que ajuda pra caramba. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e falem de mim galera, falem de mim com seus amigos pra que a gente cresça mais a nossa família. E se você não for inscrito no canal, se inscreva pra se tornar um Nandis. Um grande abraço e fui! Vem aqui em Manage, tá ali a skin. Nossa galera, é uma menina pelada? Então eu vou ficar aqui, Obrigado.